Fumacinha, já passou um dia inteiro na casa dos vizinhos, né, fumacinha? Você não tem vergonha nessa cara preta sua, não? Olha, não adianta eu vir abaixando, não, tá? Eu tive um trabalhão pra salvar você, pra você voltar, não dá pra você ir pra casa dos vizinhos e morar na casa dos vizinhos? E eu te procurando, né, preocupada, gastando meus nervinhos, gastando meu coração, e você na casa dos outros? Isso é bonito. O que você ganha na casa dos outros, hã? O que você não tem aqui, hein? Ah, você gosta de criança? Beleza, então vou arrumar criança aqui também. Porque você não quer ficar aqui em casa mais? Você só vive vagabundando na casa dos outros? Não vai me comprar também com isso, não. Entendeu? Depois de três, dois dias voltando. Vem, fumacinha, e nem tem cadela lá, eu sei que não tem, entra. Vem, fumacinha. Entra, fumacinha. Vem. Pode entrar. Vem. Ah, vai fazer uma gracinha ainda, né? É, fumacinha. O que tem de amado, tem de arteiro. Tchau.